Durante o projeto Cuidar, homens que participaram das ações das unidades básicas de saúde do município realizaram uma coleta de sangue para o exame de PSA, que tem como objetivo verificar a presença ou o andamento de um câncer de próstata. José, que realizou a coleta, destaca a necessidade do homem cuidar da saúde. E sobre o exame, o que você achou? Foi tranquilo, bom, vou esperar o ano que vem de novo. E o que você passa para o pessoal que ainda não fizeram? Está com medo, está com receio, com vergonha de vir aqui fazer? O que você passa para eles? Tem muita gente pensando que tem vergonha de fazer, né? Se for de sangue, tira o sangue. Se for de não, roderão.